A Gnalfi não sabe, a Gnalfi foi boladinha Aí eu decolasse pra ela, ó Tá boladinha? Tá, tá boladinha? Por que o seu marido faz a minha puça em cima? Tá boladinha? Tá, tá boladinha? Por que o seu marido faz a minha puça em cima? Oh, 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 por que tu gostou, 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 por